Que o Datena divide muitas opiniões com a sua candidatura não é novidade pra ninguém E desta vez ele foi recebido de uma maneira calorosa pelas pessoas Ele foi ovacionado E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Leo e esse aqui é o Pé de Pânico, não é nem gado, nem jumento, nem um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia Sem mais delongas pessoal, vamos ver como o Datena foi recebido pela população e o que ele disse também O pessoal tá tudo com ânimos acalorados Você viu só o Pé de Pânico, você viu só Vamos ver ali uma multidão Não tem medo de turma O clima tá quente hein Você viu só o Pé de Pânico, apesar do inverno o clima está quente Aí ele entrou no carro lá As pessoas se manifestando a favor Outras contra E é isso aí, o vídeo foi postado aí pelo portal Metrópolis né Deve-se para o portal Metrópolis Inclusive pessoal, aqui no site do Metrópolis mesmo é noticiado a seguinte notícia Datena é chamado de, abre aspas, arregão, fecha aspas Por ele, por ala né, por ala tucana e reage Abre aspas Aspas Notícia aí de 27 de setembro de 2024, ou seja, quem tinha Fala ali que na convenção do PSDB que oficializou a candidatura de Datena A prefeitura de São Paulo neste sábado foi marcada por troca de insultos entre tucanos Então é isso pessoal, o vídeo é esse aí Você vai votar no Datena Pé de Pano Eu não, eu também não Mas e você que assistiu esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber Curta, comente, compartilhe E até o próximo vídeo Cabo